Voltando a reportagem aqui do acidente Olha a porrada como é que foi Olha só Como é que ficou aqui Repórter Lambari ao vivo Diretamente aqui Pra frente do Trairão Sentido Sinop Ali tem os policiais fazendo a guarda aqui Olha só a pancada Olha só a pancada A pancada Olha o motor Onde ficou Olha só a gabina do cara Descolada Onde ficou Você tá doido Tá doido Você tá doido Que paulada Que paulada Que paulada A outra gabina lá embaixo Outra gabina lá embaixo O que que é isso Olha a situação da gabina lá embaixo É isso aí cara É a estrada Uma curva Alta velocidade Combinação é isso aí Combinação é isso aí Alta velocidade E numa curva Olha só Você tá doido Olha só Olha só Do caminhão Onde ficou Onde ficou Cara Minha cara não é Eu tenho um pelo Acarão daqui Dois minutos E eu só libero Quando o delegado Deu a ordem Deu a ordem Se o acar Pra me liberar Pra você liberar Não Você tá certa Teve um pelo acarão Da vida Da vida E só pra você É Ó Olha só Ele me avisa Positivo